Segura! Segura! Bora, galera! Bora, galera! Eu tô ficando velho, cada vez mais joio do marido Boqueiro brasileiro, sempre teve cara de partido Vou botar fogo nesse asilo, respeite minha caducagem Porque essa vida é muito louca, e tortura pouca é bobagem Um papo de muito papo, sei que o meu negócio é barra Mas a rainha é um rabo até a bobeia que tá... Eu vou chorar a polícia, hein? Um beijo distanciada, para mim é ponto de marra Mas o rock rola, mas a gente gosta Mas se dele show, mas a gente é bom Mas o tempo passa, mas eu quero te sentir Guerrilheiro, corajero Guerrilheiro, corajero Guerrilheiro, corajero Guerrilheiro, corajero Mas eu tô ficando velho Cada vez mais doido tá rindo Vou ser um brasileiro Sem medo, cara de bandido Vou botar fogo nesse assino Respeite minha caducagem É Porque essa vida é muito louca Loucura, pouca, bobagem Eu não sei o que o meu negócio é fácil A guitarra e não lava até a topeia Gritar Eu vou chamar a polícia, hein? Sou de danseada para a minha corpo de parada Mas o rock, rock, a gente gosta A gente gosta de gente Mas a gente gosta de gente Mas o tempo falta, mas o tempo Me sentia Me sentia R.E.R. Corageiro R.E.R. Corageiro R.E.R. 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 Oh, Rameu Oh, Rameu Serginho Serginho! 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 Oh, não! Serginho! Corazinho! Oh, não! Chato! Segura! Serginho! Oh, não! Oh, não! Serginho! Oh, não! Juri! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Foi naisa! Oh, não! Juri! Oh, não! Oh, não! Eu sou delícia, Roberto Eu sou delícia, Roberto Eu sou delícia, Roberto